Olá, está no ar o Esporte Total pela Terceira Via TV, o canal do Sistema Terceira Via de Comunicação. Primeiro jogo do Flamengo na volta do Brasileirão após Copa da Rússia. Ontem no Maracanã acabou tirando a invencibilidade do time de Maurício Barbieri. Mas mesmo assim, perdendo, o rubro negro permanece em primeiro lugar na tabela. E os apaixonados torcedores continuam dizendo, siga o líder. Pois é, o São Paulo venceu por um a zero, o único gol do jogo foi marcado pelo ex-rubro negro Everton. Aos dois minutos do segundo tempo. Significa que no primeiro tempo não houve nada. Detalhe, o ex-ídolo da galera rubro negra fez questão de não comemorar o gol em respeito à torcida. Depois do jogo, o técnico Maurício Barbieri comentou o resultado na tela. Eu acho que a gente teve um domínio grande do jogo. O São Paulo veio com uma proposta que é característica dele, de esperar mais, de buscar o contra-ataque. A gente havia conversado sobre isso, havia alertado. Eu acho que mesmo assim a gente criou um bom número de oportunidades. Poderiam ter, enfim, dado um resultado diferente. A gente enfrentou uma equipe que sabe se defender bem. Que conta muito com a experiência. Nesse jogo em particular até catimbou um pouquinho, né? Muita cera, caindo muito. Pois é. Enquanto isso, na terra da Garu, o Botafogo até que não fez feio diante do Corinthians. O time da Estrela Solitária foi surpreendido logo aos dois minutos com o gol de Rodriguinho. E acertou uma paulada de fora da área. Jefferson nem se mexeu. No segundo tempo, o time carioca foi para cima. Pressionou bastante, criou várias oportunidades. Mas quando a finalização não saía lá essas coisas. O goleiro Cássio acabava se agigantando e acabou se constituindo num dos principais nomes do jogo. Pois é. Quando o Botafogo estava melhor no jogo, veio a ducha de água fria. Aos 30 minutos, paraguaio Ángel Romero fez o segundo gol do time da casa. Cerca de 20 mil torcedores passaram pelas bilheterias do Itaquerão e a renda passou dos R$ 800 mil. Hoje à noite tem Vasco e Fluminense em São Januário. O Vasco treinou sob o comando de Jorginho, encerrando os preparativos para o jogo desta noite. Vocês têm imagens aí do treino que encerrou, né? Foi o apronto da equipe Cruz Maltina para o jogo com o Fluminense hoje à noite. E quem foi oficialmente apresentado aos torcedores foi o atacante argentino Maxi Lopes. Vocês estão vendo ele batendo bola lá no CT do Vasco da Gama, não é isso? Já no Tricolor, o Marcelo Oliveira reconheceu que o time precisa de um bom jogador para o setor de meio campo. Mas lembrou que o mercado no momento está muito restrito. Ele disse que o clube está contratando dentro das suas possibilidades. Foi o que ele disse. O que nós combinamos e reunimos para conversar, que o Fluminense trouxesse pontualmente jogadores em posições que a gente tem carência. Mas também nesse desenvolver aí das negociações surgiram oportunidades. São essas aí que estão sendo tratadas pela diretoria. O jogo de logo mais começa às oito horas. No segundo bloco de hoje, aliás, nós vamos conversar, inclusive, no segundo bloco, com o pessoal do Body Board, que vai acontecer no Falau de São Tomé neste final de semana. No último bloco, temos dois companheiros da Crônica Esportiva que vão conversar com a gente sobre a invencibilidade do americano. Como jogou o americano ontem. O que o americano, como o americano se portou na goleada que impôs fora de casa a equipe do Tigres do Brasil. O Tigres disputou aqui com o americano o título do primeiro turno. Perdeu, saiu reclamando do estádio Ângelo de Carvalho, que se fosse lá no Los Larios seria diferente. E ontem o americano foi lá e ganhou por quatro tentos a um. E a torcida alvinegra continua dizendo, siga o líder. Vocês estão vendo aí os gols do americano. E vão rever também no terceiro bloco, vão rever os gols do americano no jogo de ontem, lá na Baixada Fluminense. Daqui a pouco eu volto. Segure aí, é pá e bola.